Determinada a evitar a correria de última hora no comércio, tradicional em datas comemorativas como o Dia dos Pais, a Beatriz foi às compras com antecedência. O objetivo era encontrar o presente ideal para o avô e ela conseguiu com a maior tranquilidade. Eu sabia que tinha que dar um presente, né, porque ele merece, mas não tinha noção ainda do que dá pra ele. Ele tem várias necessidades, assim, e a gente procura dar o que ele precisa mais, assim, mais prioridade e o que agrada mais ele. As lojas de calçados estão entre as mais procuradas quando o assunto é o presente para o Dia dos Pais. Nesta, por exemplo, no centro de Marília, o movimento começou a aumentar bem antes da data comemorativa esse ano. A gente já teve um aumento muito bom, né, graças a Deus, já teve uma mudança muito grande. Uns 15 dias para cá já melhorou bastante e a gente está vendo aí que vai ser muito bom. Vai ser, assim, um mês dos pais maravilhoso. Loja lotada, vendedor correndo e vendas saindo, assim, de monte, de bastante mesmo. Esse movimento antecipado deixou a expectativa dos comerciantes ainda mais elevada. Segundo a Associação Comercial e de Inovação de Marília, as vendas neste Dia dos Pais devem superar em até 8% o volume registrado no ano passado. Essa expectativa atribuímos a calmaria que o mercado vive, né, já não temos mais aquele momento de apreensão da Covid-19. Agora o mercado já vive uma situação de tranquilidade, então, com certeza, nós temos isso. Isso é informação que nós temos da Facesp, então, o mercado está reagindo bem agora e a venda do Dia dos Pais, sem dúvida, será um sucesso. Eletrônico, confecções, calçados, joias, esses são os setores que mais vão vender agora no Dia dos Pais, com certeza. O Comércio de Marília terá horário especial de funcionamento nesta sexta-feira e no sábado, véspera do Dia dos Pais. E para estimular ainda mais as vendas, uma campanha promocional vai sortear uma viagem para o Nordeste entre os consumidores participantes. Na sexta-feira o comércio abrirá até às 22 horas, no sábado até às 17 horas. Cada consumidor que comprar o valor de R$ 100 no comércio de Marília ganhará um cupom que dá direito ao sorteio de uma viagem para Maceió. Imaginou você comprar um presente para seu pai e poder mandar seu pai para Maceió? Uma beleza, né, uma bênção, não é? Presentão. Presentão, sem dúvida alguma. Comerciante do segmento de confecções há 37 anos em Marília, o João também está otimista. Segundo ele, continua longe do Dia dos Pais igualar o impacto que o Dia das Mães tem no comércio. Mas aos poucos, o volume de vendas no período está aumentando e os lojistas dos diferentes segmentos se prepararam para garantir que essa expectativa se traduza em aumento no faturamento. Essas datas são importantes para a gente, que marca, o pessoal sai para ir para o comércio, o pessoal vem na rua para comprar um presentinho e aí acaba comprando, fazendo uma compra um pouco mais completa, um pouco melhor. Então, para a gente, o que acontece? Vem o filho comprar para o pai, mas a mãe vem junto, criando uma expectativa maior de compra, né? E a gente está acreditando mesmo, né? É uma pena que os pais sempre perdem para o Dia das Mães, né? Mas a gente está acreditando que vai ser muito bom.